Na TV Brasil, o que é bom repete. Mais uma vez estamos em quinto lugar dentre as emissoras mais assistidas do país. Somos número 5 entre as 90 emissoras analisadas pelo Painel Nacional de Televisão. Uma programação de qualidade com informação, cultura e diversão reconhecida pelos brasileiros. Obrigada a você e a todos que fazem da TV Brasil uma das maiores e melhores emissoras do país.